Mentira! Certo, muito verdadeiro! A tábua de esmeralda O que é dos três vexistas Escrever Oi, pessoal! Vamos começar aí Não sei se vocês estão escutando o Jorge aí Só aquele tempi pra começar Eu vi um professor fazer isso e achei muito bacana A gente começar com um pouquinho de música Então é isso aí, gente Nós vamos começar Dá vontade de fazer a aula toda com o Hermes Trismegisto Grande alquimista Hermes Trismegisto Só que agora nós vamos falar de Parastologia Vamos lá Então, pessoal, vamos começar a aula aí hoje, né? Vocês devem ter achado interessante, né? Que o título é Evolução da complexidade dos ciclos E tripanossoma cruzi Por que isso? A minha disciplina, né? Como é que eu trabalho ela? Eu sempre coloco alguma coisa conceitual De evolução do parasitismo Antes do que é o arroz com feijão da disciplina Então o arroz com feijão nosso é o tripanossoma cruzi Que é o clássico de um curso de parasitologia Tem que ter Mas ele é uma boa desculpa Pra gente discutir Por que existem ciclos complexos Vocês já estudaram Todo mundo aqui tem noção De como é que funcionam os ciclos biológicos Que é o... Fica tipo o fantasma da parasitologia, né? O estudante fala Ah, professor, vou ter que decorar o ciclo Decorar o ciclo Por quê? Porque muitas vezes o ciclo tem Vários hospedeiros, né? Um ciclo bastante complexo E cada um vai acontecendo uma coisa Aí o aluno fica desesperado Porque ele tem que Entender aquilo, né? Ele tem que Que na cabeça dele Decorar aquilo Mas na verdade não é Você não decora Se você conseguir entender bem o ciclo Você entende tudo o que está acontecendo O ciclo é um resumo gráfico Da biologia do parasita Da patogenia Até o diagnóstico Tudo está ali no ciclo E a partir de hoje vocês vão ver isso Tá? Então a gente vai começar discutindo isso Por que que os ciclos Ficaram complexos? Não que todos sejam complexos Ainda temos ciclos simples, né? Que na aula passada A gente falou Não que quem não Não é da turma, né? Que essa aula é aberta geral, né? Tem que se preocupar com a aula passada Mas na aula passada Eu só falei que os parasitos Eles surgiram A partir de um estoque De animais de vida livre Que não são parasitos Aí Dentro disso Essa relação ecológica Chamada parasitismo Ela evoluiu Então inicialmente Você tinha um hospedeiro E você tinha o parasito Você só tinha dois Os ciclos eram só Com um hospedeiro E um parasito E com o passar do tempo Os parasitos foram Alguns deles Adicionando novos hospedeiros Então hoje nós vamos discutir Como isso acontece E se isso realmente É uma vantagem Evolutiva Tá? Então vamos lá Vou colocar aqui Hoje eu tô Hoje eu tô sem meu Geralmente eu trabalho Com duas telas Eu consigo ver bem O que que tá Tá rolando aqui Né? Vocês estão aqui Eu vou vendo vocês aqui E eu posso ir colocando Por exemplo Perguntas suas aqui Tá? Então vocês ficam à vontade Pra fazer pergunta E eu vou colocando aqui Beleza? Só que às vezes Eu tô acompanhando aqui Num monitor também Às vezes eu posso atrasar Com a pergunta Entendeu? Mas não me preocupa com isso não Não é que eu não vi a pergunta não É que pode ter um delay Beleza? Então vamos lá E como eu não tô com duas telas Eu não vou ficar vendo Direto aqui Então eu vou indo e voltando Bom Então Esse aí já tá o título Vou passar Bom Então a primeira história é essa Por que utilizar Mais hospedeiros Durante o ciclo? Olha aí Já tem uma doença de Chagas Né? Bom Quem tá representado aí? Aí nós temos um gambá Né? É O O barbeiro E aqui É Seria o Tecruz Tá? Então nós temos três elos aí Certo? Peraí que eu Passar aqui Voltei Então nós temos três elos aí O que que eu coloquei isso? É É Esse artigo do Schofield De 2000 Esse artigo aqui Do Schofield É Ele discute uma coisa Que ele chama de É Tripano soma cruze O paradoxo vetor parasito O Schofield Né? É Ele é um Vamos dizer que é um Um dos Top Five aí Dos cinco maiores Pesquisadores De tripano soma cruze Do mundo Tá? De barbeiro Talvez seja o número um Né? Então o Schofield Tem moral pra discutir Né? E ele O que que ele fala? É Houve um estudo Que mostrou Através de De estudos moleculares Você consegue É Traçar a evolução De um organismo Por exemplo Você vê Há quanto tempo Aquele organismo Se diferenciou Por exemplo Tá? Então o que que O que 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 se percebeu Nisso aí Nesses estudos É É Um minuto É O que que se percebeu Disse aí Foram estudar A idade do T. Cruz Né? E foram ver Que o T. Cruz Ele é bem antigo Então o T. Cruz Já circula Entre os mamíferos Desde a época Onde a A Austrália Antártida E a América do Sul Formavam um grande continente Né? A Goldwana Land Então formava Um grande continente ali E o T. Cruz Já circulava ali Entre o Os animais Por exemplo Os mazupiais Que tinha naquela época Tá? É Bom Aí quando foi se estudar A origem do hábito Hematofágico Nos barbeiros Quando surgiram Os barbeiros Que sugam sangue É muito mais recente Então tem uma origem Muito mais recente Então o que é que se descobriu? Que a relação T. Cruz E gambá E mazupial Gambá não Né? Mazupial Ela é mais antiga Do que o T. Cruz E barbeiro Então quer dizer Existiu uma transmissão De gambá Para gambá Antes do surgimento Do barbeiro Entenderam aí? Bom Então o que é que deve Ter acontecido Nesse meio tempo? Os barbeiros Que primitivamente São predadores Eles foram Com o tempo O que aconteceu? Os barbeiros Eles são nidícolas Eles vivem Sempre dentro da toca Ou do mamífero Ou do ninho da ave Então acredita-se Que esses bichos Viviam ali E predavam Insetos Que Coabitavam Aquela toca ali Você tem detritívoros Você tem outros Artrópodes Que não são insetos Mas que por exemplo Sugam sangue Como os carrapatos Você tem pulgas Tem pulgas grandes Alguns bichos Tem pulgas grandes Então você tem Toda uma fauna Que vive dentro da toca E os barbeiros E os barbeiros Hematófagos Provavelmente Eles evoluíram A partir Do estoque De predadores Que predavam Aqueles insetos Nidícolas Que viviam dentro Das tocas Então como ele Como é que ele Preda o barbeiro Ele tem um aparelho Bucal sugador Pongetivo Então ele fura E suga Então como é que ele faz isso Quando ele é um predador Ele captura um outro inseto Com as duas pernas Na frente Ele trava ele aqui Ele perfura ele Com a probóscite Inocula a saliva A saliva dele vai Ela é cheia de proteases Ela vai Primeiro Ela vai matar o inseto E depois Ela vai liquefazer o inseto Todo por dentro E ele vai sugar o inseto Então ele é feito pra isso Agora você imagina Esses barbeiros Vivendo ali Naquela toca Com os animais lá dentro Dormindo lá O gambá Um casal de gambá Filhote Aquele monte de bicho ali Esses bichos Eventualmente faziam o que? Eles iam lá caçar Que tava lá o bicho Eles furavam o bicho Porque esses bichos Têm muito desprobe Eles vão testando Então eles furaram o bicho E acredita-se Com o passar do tempo Eles começaram a sugar Porque ele conseguia furar e sugar Eu não sei se vocês já viram Já conhecem a cigarrinha Que é um Parece uma cigarra mesmo pequenininha A cigarrinha é muito comum em pasto Assim Quando você tá andando Num ambiente né Mais silvestre No ar livre Muitas vezes a cigarrinha Que alimenta exclusivamente seiva Ela pousa na gente E dá uma Uma furadinha Tá Não queira queira sugar sangue Mas esses bichos Tendem a testar Né Então acredita-se que De teste em teste Esses bichos foram Adquirindo né Eles Viram que o sangue Era um recurso fácil Pra eles E adquirir hematofagia Só que isso foi muito depois Já tinha transmissão Gambá-gambá Como é que seria A transmissão gambá-gambá Bom Esse Outros pesquisadores aqui Ó Esse aqui ó Dini, Lenz e Jansen Né Dini e Jansen São pesquisadores históricos Da parasitologia Não só do T. Cruz Né Dini importantíssimo Pra leishmaniose também Quem for estudar leishmaniose Sempre vai ver Trabalho de Dini Tá Eles O que que eles fizeram Fizeram infecções Experimentais Em gambás E também pegaram gambás No campo E procuraram Formas do T. Cruz No corpo dele todos E na glândula anal Do gambá Onde ele Produz aquele cheiro Né A glândula do cheiro Eles acharam A forma Que a gente chama De metacíclica Que é a forma Que É a forma Que o barbeiro É Que é a forma Que a gente acha Nas fezes do barbeiro Nós vamos ver depois Aqui no ciclo Né Então A mesma forma Que o barbeiro Transmite A gente acha Na glândula anal Do gambá Então existia uma Transmissão de gambá Pra gambá Né Porque os bichos Ficavam ali embolados Então Essas células Essas Tripomastigotas Aqui Elas chegavam Na mucosa Ou Do olho Ou então Da boca De outro gambá E passava De gambá Pra gambá A partir do momento Que o Triatomino Começou a sugar Sangue dos Dos gambás Ele começou a sugar Também tecruze Né Que o tecruze Fica no sangue Nós vamos ver aí Mais pra frente Com isso Com o passar do tempo Tecruze De tanto Tantas vezes Tantas oportunidades Ele passar No intestino Do barbeiro Ele começou A se adaptar ali Que antes Ele morria Né Então Ele sempre Passava E morria Então Começou a aparecer Alguns mutantes Que sobreviviam Dentro do intestino Do barbeiro E com o passar do tempo Esses mutantes Foram prevalecendo E começaram A colonizar O intestino Do barbeiro Né E conseguiam Sair nas Fés do barbeiro Né Com isso Eles conseguiram O que? Transformar O barbeiro Colocar o barbeiro Dentro do ciclo Né Qual que é a vantagem? Já não tinha Transmissão De gambá Pra gambá? Tinha Mas agora Você tem Esse bicho Que é o barbeiro Que é um inseto Que voa E que precisa De sangue Então por exemplo O que acontece Enquanto tiver gambá Dentro da toca Os barbeiros Vão viver lá Né Mas vamos falar Que esse gambá Foge da toca E é morto Do lado de fora Então ele morre Ali do lado de fora Aí eles Ficam com aquela toca Vazia Aí eles vão ficar Lá durante um tempo Vão esperar dias e dias O gambá voltar Na hora que ele não volta Ele voa O barbeiro Ele fica com fome Ele voa Só voa Quando ele não tem comida Então ele vai voar E vai procurar Outra toca de mamífero Então ele saiu Dessa toca de gambá E entrou numa toca Por exemplo De raposa De raposinha Aí ele vai ali Colonizar ali E vai transmitir Chagas Tecruze Para raposa Que antes não tinha chance Como é que ele ia pegar De gambá Então O que era restrito A um hospedeiro Que eram os Mazupiais Passou a parasitar Todos os mamíferos A adição Desse novo Esse novo elo No ciclo Proporcionou A dispersão Do Tecruze Para todos os mamíferos Que ele não tinha antes Tá Beleza pessoal Parece meio doido Mas vocês vão entender Vamos passar aqui Bom Então tem duas maneiras Da gente Incorporar Dos parasitas Incorporar Em novos hospedeiros É Tem que prestar Bastante atenção nisso Porque o resultado Das duas é o mesmo Né As vias É que são diferentes Então nessa aqui Que a gente chama de Incorporação Ascendente Né O que que acontece Você tem um Um hospedeiro Né Que esse hospedeiro Aqui ó Que é um hospedeiro Vamos falar Pequeno Normalmente Esse tipo de incorporação Aqui vai ser um invertebrado Um inseto Um crustáceo Né Então é um hospedeiro Pequeno O parasito Ele tá aqui ó Infecta esse hospedeiro E vai soltar Aqui os seus Que ele chama de Propágulos Que pode ser ovo Pode ser larva Pode ser cisto O que seja Mas é a forma Reprodutiva dele Aqui Então Ele solta aqui O propágulo Esse propágulo É ingerido Por um outro hospedeiro Dessa mesma espécie E ele se infecta Né Então imagina isso aí É Vamos falar assim Evolutivamente Numa época Aqui Um artrópode Um inseto aqui Beleza Com o surgimento Dos mamíferos Então isso aqui Já é um mamífero Tá Por exemplo Ou um peixe Um vertebrado Vamos falar assim Tá Então imagina aqui Um mamífero mesmo Certo Ou uma ave Bom Então esse animal maior Ele passa A predar Esse animal menor Que era o hospedeiro original Então ele vai virar Uma presa frequente Desse bicho aqui Então esse bicho Ele é predado E junto dele Ele preda Sem querer Lógico O parasito Então o parasito Ele vai predado Junto com o seu hospedeiro original Centenas e milhares de vezes Né Num dado momento Esse parasito aqui Ele vai se encontrar No tubo digestivo Desse animal maior Aqui desse vertebrado E Diversas vezes Vai Centenas de vezes Vai ser digerido Mas alguns mutantes Vão conseguir Sobreviver ali dentro Então ele sobrevive ali O suficiente Para produzir ovos E soltar No ambiente Né Isso vai acontecendo Diversas vezes Bom Então o parasito Vai viver Nesses dois hospedeiros Um pequeno E um grande Qual que é a principal Diferença aqui Ele tem capacidade De viver nos dois Só que Imagina Isso aqui Um inseto Né Imagina Um camarãozinho Bem pequeno Isso aqui Um peixe grande Né Ou isso aqui É uma formiga Isso aqui É uma ave É uma galinha Né A diferença É o espaço E a quantidade De recurso Que esse parasito Passa a ter Nesse novo hospedeiro Grande Certo Então como ele tem Mais recurso E mais espaço A tendência dele É o que Atrasar o desenvolvimento Dele E investir Em tamanho Em crescimento Então como ele tem Tanto recurso Quanto espaço Ele vai crescer mais Então a tendência É que O parasito Que infectar O hospedeiro maior Cresça mais Isso gerações E gerações E gerações O que Que vai acarretar Com isso Se você Tem mais espaço Para crescer Se você é maior Você vai também Produzir mais ovos Né Então a tendência É que esse Genótipo aqui Que sobrevive Dentro do hospedeiro Grande Prevaleça Então depois Durante um tempo Você vai ter os dois Emitindo propágulos E depois um tempo Você vai ter o que Só o hospedeiro Definitivo Fazendo o ciclo Liberando propágulos Esse aqui Que antes Era o hospedeiro Original Passa a ser Um hospedeiro Intermediário Tá Olha aqui Tão entendendo aí Né Então Esse grande aqui Passa a ser De onde vai sair Os ovos Esses ovos São ingeridos Pelo hospedeiro Anterior Mas só que ele Ele não é explorado Pelo parasito Mas ele fica ali Como se fosse Insistado Vou mostrar Para vocês aqui Um exemplo aqui São os acantocéfala Esse acantocéfala É um Um tipo de parasita Pouco conhecido Assim Da maioria Das pessoas Quer dizer Quem não estuda Parastologia Não conhece Mas ele Antes era colocado Como um filo Separado Acantocéfala E hoje Ele é uma classe De Do filo Do filo Rotífera Então os rotíferos São de vida livre Né E existem Alguns rotíferos Que são esse Cezon Aqui Que eles são Parasitos De camarões De pequenos camarões Microcrustáceos Então ele vai viver Dentro desse Dessa casca Aqui Desse parasito Ele é quase um Ectoparasito Mas ele vai viver ali Vamos falar Nas dobras Desse crustáceo Aqui Certo Bom O que acontece Já o acantocéfalo Olha aqui Ele vai ter uma larva Que vai parasitar Um gâmaro Que é um camarão Né E esse gâmaro É comido Por um peixe Aqui está mostrando O gado esmorua Que é até o Bacalhau Né E vai Dentro do peixe Vai ter o verme adulto O verme adulto Libera os ovos Os ovos são predados Pelo camarão Dentro do camarão A larva E por aí vai Tá Então O hospedeiro original Era o camarão Né Primitivamente Esse bicho Deveria ser um parasito De camarão A partir do surgimento Do peixe E a entrada dele Aqui predando Esse camarão É Continuamente Houve A adaptação Desse verme Dentro do peixe E ele conseguiu Crescer E ter um tamanho Maior Entenderam aí Tá E olhando Pela filogenia Isso fica um pouco Mais fácil Tá Eu vou mostrar Eu vou mostrar A outra Aqui Isso Aqui Pergunta Aqui O hospedeiro intermediário É obrigatório Nem sempre Eu vou mostrar Para vocês Isso agora Aqui nós estamos Vendo a criação Dos hospedeiros Intermediários Mas pode acontecer De uma outra maneira Então por exemplo Aqui Nós já temos O parasito De um vertebrado De um animal maior Então um ciclo Direto Então animal maior Tem o verme Tá dentro Do animal maior No intestino Na bexiga Onde que seja Ele vai liberar O propágono No ambiente E infectar Outros da mesma Espécie dele Certo Então O que pode acontecer Esse hospedeiro Libera esses ovos Esses propágolos Aqui Eles passam A infectar Um outro hospedeiro Isso aqui pode ser Uma larva Por exemplo Ele passa a infectar Um outro hospedeiro E se insista Que ele não continua O desenvolvimento dele Ele fica insistado Mas ele ganha Uma sobrevida Aqui dentro Certo Quando esse hospedeiro É predado Pelo hospedeiro maior Ele adquire A infecção Então vocês estão vendo Nesse caso aqui Você só adiciona Aqui Você pode ter O que eu falei Talvez o hospedeiro Intermediário É opcional Deixa eu mostrar Para vocês aqui Um exemplo Agora eu vou Mostrar o exemplo Disso Esse verme Que chama Iminoleps Nana É um verme Humano Ele dá enroedor Também Mas é um verme Humano É o nosso Menor cestodo É uma tenezinha Bem pequena Nossa Pouca gente Fala do Iminoleps Porque ele é Normalmente Assintomático Então as pessoas Não veem Nem veem Que foram infectados Então como é Que é o ciclo A gente pode Se infectar Ingerindo o ovo No ambiente Então o ovo O verme adulto Vai viver no nosso intestino Delgado Os ovos saem Nas nossas fezes Essas fezes vão Para o ambiente E a gente pode Se infectar Através da ingestão Do ovo Diretamente Quando a gente Infecta Por ingestão Do ovo Olha aqui Isso aqui Isso aqui é a Vilosidade intestinal Que está mostrando Aqui Está vendo Olha aqui Então o ovo Ele é clode Libera o embrião O embrião Entra dentro Da vilosidade Olha lá E se transforma Num verme adulto Certo Bom Mas o que pode acontecer Se no ambiente Tiver insetos Como por exemplo Pulgas Que embora a pulga Ela suga sangue Tem aparelho sugador A larva da pulga Ela é larviforme E tem aparelho bucal Mastigador Então ela mastiga Poeira Com os ovos E forma Essa larva Que formaria No intestino Forma dentro Da pulga E qualquer outro Inseto Que comer esse ovo Vai formar Uma larva Dentro da pulga Nós ingerimos Essa pulga Ou esse outro Inseto Inadvertidamente E aí Essa larva Chega Aqui no nosso intestino É liberada E já Se desenvolve Não passa Por esse processo Aqui Entenderam? Então nesse caso Você tem os dois Tipos de coisa Talvez Se for muito favorável Esse ciclo Com os artrópodes Ele tem Daqui a centenas De anos Ele vai ser O prevalente O mais comum Hoje eu acredito Que o mais comum É a ingestão De ovos Agora vocês vão Me perguntar Ué Magno Mas nós vamos comer Inseto Por quê? Vocês não Vocês adultos Não Mas criança Pode fazer isso E minolepsa É uma doença Infantil Normalmente Que as crianças Põem a mão no chão Põem a mão na boca E eventualmente Comem Podem vir A comer um inseto Naquela época Que elas Colocam tudo Na boca Tá Então só pra dar Esse exemplo Continuando Nisso aí Então Qual que é a vantagem Aqui Né pessoal Qual que é a vantagem Você ter Esse hospedeiro extra Esse ovo Aqui no ambiente Esse ovo No ambiente Ele morre Muito fácil Ele desceca E morre Né Uma vez Esse ovo É ingerido Por um inseto Desse Ele vai durar Como larva Dentro do inseto O tempo Da vida Do inseto Então Esse parasita Ele vai durar No ambiente Muito mais Ainda vai ter Capacidade De dispersão Bom Vamos passar Aqui Um exemplo Concreto É um outro Sestodo Aqui O Botriocephalus Botriocephalus Nesse caso É um parasita De peixe Desse peixe Aqui É um Verdade Esse aqui É o gobe Tá Mas é um parasita De peixe Olha aqui Aqui é o ovo Aqui é o ovo Dele E aqui Olha o tamanho Dele dentro Do peixe Gente Ele é gigante Esse bicho Aqui Em relação Ao peixe Bom Então Foi feito Um experimento Em dois Diferentes Lagos Com o hospedeiro Definitivo Esse peixe Aqui O linguado Certo E dois tipos De botriocephalus Botriocephalus Barbatos E botriocephalus Gregários Tá O barbatos Ele tem O ciclo é O linguado Um copépoda Que é o hospedeiro intermediário E o linguado Come o copépoda Adquire infecção Então Sai os ovos Nas fezes Do linguado O copépoda Come os ovos Forma uma larva Dentro do copépodo O peixe Outro peixe Come esse copépodo Com a larva E adquire infecção No gregário Você vai ter Mais um Elo Aqui Então Os ovos Saem nas fezes Aqui O copépodo Come E aí tem um outro peixinho Que é o gobe Que vem E come o copépodo E formam Uma larva Dentro do gobe Então tem um ciclo direto E tem um ciclo Através do gobe Também Só que como o gobe Ele é muito numeroso Esse ciclo direto É pequeno Então os Os linguados Eles vão comer Tanto o copépodo Quanto o gobe Então o que que eles foram ver Foram ver a prevalência Do parasito Nesses dois lagos E a abundância Prevalência é o que gente É a porcentagem De peixe ali Que eles amostraram Que tem o parasito Então de barbatos Que não tem um hospedeira a mais A prevalência foi 36% No gregários Onde você tem o gobe Como mais um Mais um hospedeiro A prevalência foi 79% Vocês estão entendendo Como é vantajoso isso aí? Então se adquirindo Esse outro hospedeiro extra E ainda mais um peixe Que tem vida mais longa Do que o crustáceo Essa larva vai durar mais tempo E vai ter mais tempo Para infectar Novos hospedeiros A probabilidade De um linguado desse Achar um gobe Devido ao tempo de vida Do gobe É muito maior Do que achar Um copépado Que vive pouco Tá? Esse aqui é um artigo Do Sérgio Moran E colaboradores Aqui é o que vocês viram Lá está aqui Isso é para quem quiser Depois Tiver curiosidade de ver É isso aí Entenderam aí pessoal? Essa primeira parte Gente É mais para a gente pensar Entendeu? O que nós vamos trabalhar Depois Na forma de atividades Vai ser doença de Chagas Então não Não preocupem De entender Essa maluquice Não Essa maluquice É só para deixar Vocês malucos um pouco É bom ficar maluco Com as coisas legais Viu? Bom Então agora Vamos começar a falar Do tripanossoma Doença de Chagas Ou Tripanossomíase Americana Tá? O que que tem esse nome Tripanossomíase Americana? Porque você tem A tripanossomíase Africana A tripanossomíase É doença causada Por um tripanossoma Né? Então o nosso aqui É o tripanossoma Cruze Que vai ter Nas Américas Tá? Então vai ter Na América do Sul Central Chegando ao Sul Dos Estados Unidos Você vai ter T-Cruze Né? É chamada De doença de Chagas Porque foi descoberta Em 1909 Por Carlos Chagas Né? O grande pesquisador Brasileiro Carlos Chagas Que ainda teve Várias outras Contribuições Para a parasitologia Né? Na cidade de Laçance Que é no norte De Minas Ali, né? Nós somos Na universidade Está em Montes Claros O Laçance É ali perto De Pirapora Né? Entre Pirapora E Corinto Né? É Bom Então vamos falar Um pouquinho disso Né? Então qual que é a história? Né? É Carlos Chagas Por que que Carlos Chagas Foi parar lá em Laçance? Vou até voltar aqui Para o Carlos Chagas Carlos Chagas Foi parar lá em Laçance Que eles estavam construindo Aquela estrada de ferro Que passa lá Né? E na época Tinha malária Ali Então Os funcionários Da estrada de ferro Estavam adoecendo De malária Então eles adoecendo Não podiam trabalhar Então a A ferrovia não andava Então a malária Travou a ferrovia A ferrovia não ia pra frente Né? E aí pediram Lá no Instituto Oswaldo Cruz No Rio Instituto Manguinhos Né? Na época Que Oswaldo Cruz era vivo Pediram pra Oswaldo Cruz Mandar alguém lá Pra cuidar Dessa situação da malária Aí ele falou Olha, eu tenho um cara Que é muito bom Que inclusive é mineiro O Carlos Chagas É natural de diamantina Né? É até mineiro aí e tal Aí o Carlos Chagas foi Foi e ficou lá Em Laçance Um tempão Tentando, né? É Trabalhando com malária Né? Bom Só que ele era um cara Muito curioso E aí ele Ele ficou É Estudando Um monte de coisa Inclusive Ele começou a estudar Alguns animais lá Então ele pegou Macacos Miquinhos Né? Ele coloca aqui Ele chama de Apali Penicilata Que na verdade Hoje é o Calitrix Penicilata E aí ele começou a estudar Esses micos E achou Um tripanossoma novo Nesses micos Que ele deu o nome De tripanossoma Minasense Que existe até hoje E publicou Esse em 1908 Bom Mas ele continuando A trabalhar lá Ele viu que tinha Uma série de relatos De pessoas Tendo morte súbita Por doença cardíaca E era uma causa Indeterminada Ninguém entendia Por que aquele pessoal Estava morrendo E aí ele foi atrás Começou a tirar Sangue do pessoal Estudar o ambiente Que o pessoal vivia Né? E aí ele descobriu O tripanossoma cruz E publicou Esse trabalho Em 1909 Tá? Então inclusive Teve uma grande festa Né? Assim Muitas comemorações Em 2019 Né? Por causa disso Né? Na verdade Em 2009 Né? Que fez 100 anos Né? Então ele publicou Esse artigo Que é um clássico Porque ele Ele publicou As formas do parasita Naquele microscópiozinho Simplesinho lá Ele desenhou As formas Do Tecruz Ele 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 estudou A patologia Então Fez necrópsia Dos pacientes Né? Ele descreveu A cardiopatia chagás Que é tudo No mesmo artigo Né? E visitando A casa das pessoas Ele descobriu Que existia Em grande quantidade Um inseto Hematófago Né? Que era o barbeiro Que picava As pessoas à noite Picava principalmente No rosto Por isso que era Chamado de barbeiro Né? E aí ele pegou Aqueles barbeiros E examinou também O intestino deles No microscópio E viu formas Semelhantes A que ele encontrou No sangue Das pessoas Então ele descreveu O vetor Descreveu O parasito O vetor E a patogenia Da doença Né? Foi a único O único pesquisador Que fez isso Para uma doença humana Descreveu ela inteirinha Normalmente uma pessoa Descobre o parasito Que está causando Outra vai descobrir O vetor Outra vai descrever A patogenia Né? Assim por diante Ele não Ele descobriu Tudo sozinho Lógico que teve A ajuda dos colegas Dele lá Do Do instituto Manguinhos Né? Então por exemplo Ele não conhecia Inseto Então ele passou Para 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 o Arthur Neiva Foi o que descreveu O panstrão dos megistos Que era o transmissor Lá na época Aqui é uma foto Histórica De 1908 Né? Que é o Carlos Chagas Está aqui E aqui é Belisário Pena E Cantarino Mota Que eram os engenheiros Da Da Estrada de Ferro E aqui uma das tradicionais Casas de Pó-Pique Essas casas aí Ficavam infestadas De insetos Deixa eu aumentar aqui Para vocês verem Essas casas Ficavam Infestadas De insetos Você tinha casinha E casebres Desde que tinha 4 mil 5 mil barbeiros Né? Nós vamos discutir isso Mais na frente Aí Outra coisa interessante Né? Que Carlos Chagas Com a primeira paciente De A primeira paciente De Chagas Essa criancinha aqui Chamada Berenice Ela foi a pessoa Que ele tirou o sangue E achou o Tecruz Né? Então ele foi a primeira paciente De Chagas A A menina Berenice Né? Carlos Chagas fumando Um charuto Aqui Fazendo exame Né? Porque antigamente Era um outro esquema Bom E aí Berenice Olha aqui Ela aqui Morreu velhinha Né? Morreu velhinha Olha lá Não morreu de doença de Chagas Né? Que é uma curiosidade Interessante E aqui Só mostrando O pessoal lá Né? Os pesquisadores Instituto Oswaldo Cruz Em 1910 Todos eles aí Fundaram a parasitologia Brasileira Né? Esse pessoal é A microbiologia também Certo? Importantíssimo É Às vezes eu Tenho vontade de fazer uma aula Falou só da história Desse pessoal aí Bom Então falando aí De Chagas Né? Seis a sete milhões De pessoas Infectadas Na América Né? Como eu falei Dez mil mortes Trezentos mil casos Por aí vai Aqui só um mapa Mais recente De onde Tem doença de Chagas Nós vamos ver Que o Brasil Apesar de ter muitos casos A maioria São casos crônicos São pessoas mais velhas A gente não tem Agora muito pouco Muito pouca doença de Chagas No Brasil Vocês vão ver porquê Tá? Bom E a doença de Chagas O ciclo dela É basicamente Isso aqui Olha lá Você tem O parasito Que é o Tripanossoma cruzi Aqui ó Que é um Tripanossoma Matido Né? O Você tem O barbeiro Né? E você tem As formas sanguíneas E tecidoais Certo? Como é que é a transmissão? O barbeiro Suba o sangue E Defeca Tá? Como é que é isso aí? Né? Como é que é isso aí? Vocês estão vendo Como é que esse barbeiro Tá lotado de sangue? Olha aqui Uma bola de sangue Bom Pra ele ficar Essa bola de sangue Aí demora uns Quinze minutos Né? Então o barbeiro Ele é um inseto noturno Inclusive é fotofóbico Ele não gosta de luz Né? E o E a estratégia dele É sugar sangue Do hospedeiro Dormindo Por quê? Porque demora Não é igual um pernilongo Que vem Em minutos Ele tira seu sangue E vai embora voando O barbeiro não Ele vem devagarinho Ele faz de tudo Pra não te acordar Tá? Então ele 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 faz isso Bem sorrateiramente Pra ter a transmissão O que que tem que acontecer? Ele tem que se encher E defecar Olha aqui As fezes dele Na verdade É fezes e urina Junto Né? Isso acontece sempre? Não Não acontece sempre Né? Às vezes acontece Às vezes não acontece Né? Não é tão comum assim Né? Então vamos A gente vai falar mais Bom Então vamos pro ciclo aqui Então a gente tem aqui A primeira coisa Então o barbeiro Ele chega aqui Ele vai sugar o sangue E eventualmente Ele vai Defecar aqui Na pele Essas fezes Elas têm que Entrar em contato Com uma mucosa Mucosa boca Olho Né? Ou então Uma solução De continuidade Da Da pele Então por exemplo Teoricamente Você poderia coçar E E romper a pele Porque Quando Quando aquela Quando Essas fezes Caem na pele Íntegra Você tem uma pele Aqui íntegra Você tem uma camada De célula morta Que não vai deixar Esse T cruz E entrar na circulação Né? Então É Tem que acontecer isso Então por enquanto Acredita que acontece isso Que o Que o Que o Que o T cruz Conseguiu uma solução De continuidade Né? Um Um Imagina assim Que você corta E sai um pouquinho Do plasma Assim Né? Aquela aguinha Assim Tá? Ou então na boca Ou no olho Ó Imagina o seguinte O bicho tá picando Aqui o Tá picando Seu braço Aqui você tá dormindo Aí você faz isso Ó Na noite Tá? Então as fezes Que estavam aqui Passam pro seu olho Ó a boca Certo? Vocês tem que entender Que isso aí É Nos locais Onde tinha transmissão Você tinha Durante a noite Você era picado Por Dezenas Centenas De barbeiros Tá? Mas agora Vamos preocupar Só com isso O Essa forma Tripomastigota Que é flagelada Ela entrou Na nossa corrente sanguínea Aqui Entrou Tá? Aí o que que vai acontecer? Olha aqui ó As fezes Né? A forma Que entrou Tá? Imagina o seguinte Entrou Uma célula Estranha No seu corpo Tá? Entrou uma célula Estranha Então tem uma célula No nosso sangue Que não é nossa Né? O que que vai acontecer? Quem que vai se mobilizar agora? É O sistema imune Então o sistema imune Vai ser acionado Pra Conter Aquele Corpo estranho Ali Aquela célula estranha Como não tem anticorpo ainda Ele acabou de entrar A primeira linha de defesa São os macrófagos Olha aqui ó Então o macrófago vem Né? O macrófago é uma célula grande E E ele tem capacidade fagocitária Então ele vai fagocitar Olha aqui ó Vai fagocitar esse tripanossoma Certo? E ele vai parar dentro do macrófago Do citoplasma do macrófago Num vaculo Certo? Depois Como é que ocorreria normalmente? Esse vaculo aqui É Do citoplasma do macrófago Eles jogam enzimas Líticas ali Né? Que pra Destruir aquela célula Né? E a célula é destruída Só que O que que acontece? Entra essa forma Tripomastigota E dentro da célula Ela muda pra forma Amastigota Quer ver? Depois eu mostro Bom Então ela muda pra forma Amastigota Certo? Essa forma Amastigota Ela é imune A essas enzimas Líticas Então ao invés Dela ser digerida E morrer Ela reproduz Dentro do macrófago Olha aqui ó Então reproduz Um monte Reproduz por divisão binária Né? Elas vão dividindo E depois Elas se transformam Em Tripomastigotas De novo Rompendo o macrófago Então rompe o macrófago Libera mais Tripomastigotas No sangue Entendeu? Então entrou uma Saiu Dezenas Tá? E elas são liberadas No sangue aqui Certo? Uma vez liberadas No sangue Esse processo Vai se repetir Novos macrófagos Vão Fagocitar Essas novas células Vão se reproduzir Então você vai ter Um período inicial Onde você vai ter Muito tecruze Circulando no sangue Então macrófago Fagostando tecruze Tecruze Reproduz dentro Do macrófago Arrebenta o macrófago E por aí vai Tá? Então esse ciclo Vai durar alguns dias Até Semanas Né? Nesse Nesse momento Se você tira o sangue Da pessoa E faz o esfregar Sanguíneo Você vai ver tecruze Você vai ver muito tecruze Tá? Então é assim Que vai funcionar Só que com o passar do tempo Esses tecruzes Eles vão estimulando O sistema imune A presença deles Vai estimulando O sistema imune E começa a ter produção De anticorpos Específicos Tá? Então esses anticorpos Específicos aí Eles vão começar A ativar As células do sistema imune E os macrófagos Vão começar a alisar Os tecruzes Tá? Então essa mamata De eles conseguirem Se reproduzir Dentro do macrófago Acaba Bom Quando isso Começa a acontecer Começa a circular Esses anticorpos O que que os tecruzes Vão fazer? Eles vão se Esconder Então o que que eles fazem? Eles invadem os tecidos Olha aqui Então eles vão Sair do sangue E invadir tecido Qual tecido Que eles vão invadir? Tecido muscular Estriado Cardíaco Tá? Músculo do coração O que que eles vão Invadir também? Tecidos do sistema Nervoso autônomo Então são Células nervosas Que vão Fornecer impulso Nervoso Por exemplo Para o coração Para o intestino Então eles vão Invadir essas células Aí A partir disso Eles vão fazer o que? Olha aqui Aqui ó Esse é o tecido Coração Olha lá Estão vendo? Então Aqui o O tecido Estriado Cardíaco Com as células Aqui de núcleo O núcleozinho Nas células E aqui Cada bolinha Dessa é uma mastigota Então as mastigotas Penetram dentro De uma fibra muscular Dessa E começam a se reproduzir Devagarinho Tá? Elas vão se reproduzindo Devagarinho ali E elas estão Protegidas Dentro da célula Então o sistema imune Não consegue Entrar lá dentro mais Porque elas Estão se reproduzindo Dentro de uma célula Então na hora Que o sistema imune Chega O que ele vê Aqui É a célula nossa Porque o parasita Tá aqui dentro Tá do lado de dentro Então ele chega aqui E vê Não, isso aqui é célula Muscular Só que o parasita Tá aqui dentro Tá escondido aqui dentro Tá? Por isso Que você não consegue Tratar Nessa fase Quando Você dá remédio Nessa fase Como é que você vai Arrumar um remédio Que consegue matar Um parasito Dentro da nossa célula Sem matar a célula Né? Por isso que Se fala que doença De Chagas Não tem cura Né? Mas ela não tem cura Nessa fase Se você fizer O diagnóstico Antes Na fase Aguda Que a gente chama Antes deles Fazer essa migração Pra Pros músculos Você consegue curar Assim Né? Só que esse diagnóstico É dificílimo Né? Depois a gente Vai falar Sobre ele Tranquilo Então Pessoal Bom Ah tá aqui Ó A pergunta Né? É por isso Que o coração Fica inchado Né? Bom Aí a pergunta Muito boa Pergunta Vamos lá Né? Então olha aqui Essas células aqui As amastigotes Elas estão aqui No tecido cardíaco Estão vendo aqui Que Você tem tecido cardíaco E tem um buraco Aqui ó Olha como é que é um buraco Olha Estão vendo? Bom Então Você tinha fibra muscular Né? E agora Você tem um buraco ali O coração Na verdade O pessoal É Essa disciplina Ela tem prática Né? Na prática Eu mostro pra vocês No laboratório Um coraçãozinho De rato Todo tomado Por esses Por esses ninhos De amastígota Que a gente chama Assim Esse buraco Então o que acontece O que era tecido muscular Que era músculo Virou amastigota Tá? Então você perdeu o músculo Entendeu? Eu vou Vou explicar Pra todo mundo aqui Eu tô Fazendo a pergunta Da Ana Clara Primeiro Depois tem uma outra Pergunta aqui Tá? Bom Então O Ana Clara E o resto pessoal Né? A pergunta do Gabriel Aqui também Eu vou encaixar O Então por que que o coração Fica inchado? Então você imagina o seguinte O músculo Né? O coração Qual que é a função dele? Ele tem que bater E circular o sangue Né? Pra isso Ele tem as fibras musculares Se ele perde fibra Se ele perde fibra muscular É Eu tô no ar livre aqui Viu gente Se ele perde fibra muscular O serviço dele diminui? Ele continua tendo o mesmo serviço Que é bombear o sangue Então quer dizer As fibras que sobraram Vão ter que fazer mais esforço Né? Então você tem a perda De 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 tecido ali Ela é compensada Por hipertrofia Dos que ficam Quando galera vai na academia Lá Não é pra hipertrofiar O músculo Então por isso Que o coração Fica maior Entendeu Ana? O que pode acontecer também É que como ele ataca O sistema nervoso Autônomo Ele pode lesar O O O nó sinatrial Por exemplo Tô com uma abelha Aqui me perseguindo O nó sinatrial Por exemplo Né? Que é o Marca-pass Que faz o coração bater Lesar E você tem uma arritmia Por exemplo Que aumenta O seu batimento cardíaco Também Colabora Pra esse Que a gente chama De miocardia Chagásica Pra essa hipertrofia Do coração O O Gabriel Perguntou aqui Né? Se depois ele sai No coração O Gabriel Pode acontecer Tá? Mas é bem raro É bem raro Porque Pra isso acontecer Teria Seria uma situação Por exemplo De imunodeficiência Talvez Tá? Mas é raríssimo Né? É O Tanto que eu vou falar Lá na frente O que poderia acontecer Teoricamente Por exemplo Um transplante De coração A pessoa recebe Um coração De uma pessoa Com chagas Né? Que tá com Essas amastigotas Como pra receber O coração Você tem que Deprimir o sistema imune Pode ter uma reagudização Que a gente chama Então eles sairiam Daí Se transformariam Em Em triplomastigotas E você teria O ciclo agudo De novo Tá? Mas assim No decorrer normal Isso aí não vai acontecer Né? Bom Então a fase aguda Eu vou falar Ô Milena Mais pra frente Eu vou voltar nela Você vai Você vai entender lá Tá? Eu volto nela Amastigotas Tá? Beleza Bom Voltando aqui Né? Então pessoal Vocês já viram O que aconteceu aqui Né? Então Por que que tem Os sintomas? Já entenderam aí E você pode ter Um sintoma intestinal Também Que ele é bem mais raro Eu vou explicar depois Tá? Bom Mas aí Como é que o barbeiro Se infecta? O barbeiro Ele vai sugar O ser humano Ou então Um dos animais Um mamífero Então ele pode sugar Um gambá Nós vamos ver lá Um tatu Quati Macaco O hedor Né? Todos são O que a gente chama De reservatórios Do tecruz É A ave Não tem tecruz Porque a ave O sistema imune Da ave A cascata do complemento Das aves Mata o tecruz Mata tripanossomatida Né? A ave Não tem nem Leishmania E nem cruz Né? Mas mamífero Todos tem Né? É interessante Né? Que os mazupiais Como eles têm Essa relação Mais antiga Com o tecruz Porque é de antes Da América do Norte E Central Juntar com a América do Sul E descer esses outros mamíferos É da Eles estavam aqui na época Que você tinha megafaunas Preguiças gigantes Né? Então A relação Parasito-hospedeiro Com o xenárter E com os mazupiais É muito mais antiga Do que com os outros mamíferos Então por isso Geralmente os outros mamíferos Vão ter Como nós Primatas Né? A gente vai ter mais sintoma E esses bichos Por exemplo Como o gambá Eles têm Muito tecruz E não tem sintoma nenhum Né? Ele não tem nada Né? Então o gambá É ideal Para infectar o barbeiro Porque Ele tem muito tecruz E não tem sintoma Né? Bom Então beleza Então o O barbeiro vai sugar Então o sangue O ser humano Então desses animais Reservatórios O sangue chega No intestino médio Do barbeiro Né? Ali No intestino médio O que que aconteceria Normalmente Esse Essa forma Tripomastigota Ela seria Destruída Seria digerida Só que o que que ela faz A mesma coisa Que o tecruz Fez no nosso corpo Para escapar do sistema imune Ele muda de forma E se transforma Na epimastigota Então uma outra forma Quando troca de forma Gente Um protista Troca de forma Ele muda Todos os receptores Externos Né? Então Ele Coloca receptores Onde as enzimas Digestivas Do barbeiro No caso Das epimastigotas Não vão conseguir Se ligar E destruir Digerir Essas epimastigotas Então ao invés Delas Morrerem Elas se reproduzem No intestino Do barbeiro Então elas vão Colonizar O intestino Do barbeiro E vão se reproduzir Ali dentro As epimastigotas Essa aí É a única forma Que não é infectante Para nós Para os mamíferos Né? O resto Todas as outras São infectantes Bom Então o que acontece Essas epimastigotas Elas vão se reproduzir Ali por divisão binária No intestino Do barbeiro Depois elas mudam De forma Para a tripomastigota Metacíclica E migram Do intestino médio Para o intestino Posterior Que é onde o barbeiro Acumula Fez e urina Para Defecar depois Tá? E aí elas vão Sair Para fora Beleza, pessoal? Aqui só para vocês Terem uma noção De tamanho Uma hemácia Nossa Um glóbulo vermelho E um tecruz Só para vocês verem O tamanho Tá? Depois, né, gente Nós vamos fazer Essa prática Viu? Da disciplina Uma hora a gente faz Pode ser até ano que vem Mas nós vamos fazer Essa prática Aí tem lâmina Com tecruz no sangue Bonitinho Para vocês verem Vocês vão ver lá Tá? No microscópio Bom Aqui é só um gráfico Mostrando como é que é A parasitemia E a produção de anticorpo Então, a fase aguda Olha aqui, ó Voltando à pergunta, né De quanto tempo Dura a fase aguda? Olha aqui, ó Aqui é a parasitemia Que é o número De tecruz que tem no sangue, ó Ela vai aumentando Do dia zero Até o dia 30, ó Então, até 30 dias Você tá no máximo De parasito E depois ele vai caindo Vai diminuindo os parasitos Por quê? Porque eles saem do sangue E vão para os órgãos Vão para o coração E vão para as células Do sistema nervoso Autônomo Então, aqui, ó Ela vai caindo Então, aqui, ó A fase aguda Ela vai durar De zero a 60 dias Em média Em média Com 45 dias Já diminuiu bem E o anticorpo O quê? Ele começa ali Pé dos 10 dias Eles vão aumentando Vão aumentando Ele chega num tanto aqui Que começa a cair A parasitemia E o anticorpo Vai ficar Constante Tá Beleza? Perguntando Até que horas As aulas Eu costumo fazer Essas aulas De uma hora só Mas só que Pelo visto Aqui Eu vou ter que fazer Essa aula De duas vezes Porque senão Vai ficar muito grande Mas eu vou aqui Um pouquinho mais De uma hora Nela Porque Para não ficar Parado no meio Acho que eu vou Fazer assim Vou fazer aqui Epidemiologia Aí depois a gente Faz uma aula Só de barbeiro Para falar tudo De barbeiro Numa aula Em separado Então aqui São os mecanismos De transmissão Nós falamos Vetorial Através do barbeiro Transfusão de sangue É lógico Que se você fizer Transfusão de sangue Com tecruze No sangue Vai transmitir Só que isso Hoje No Brasil De hoje Isso não acontece Nós temos Um Um Banco de sangue Essas coisas Nossa É muito bem feita A avaliação Então Apesar de ser possível Isso aqui é muito rápido O que está preocupando Que preocupa a gente Hoje É a via oral Aí eu coloquei Aqui o açaí O açaí bonitinho Aqui No potinho E o açaí Na palmeira O açaí Ele é uma palmeira Que dá essa frutinha Que você tira o açaí ali Nós aqui No sudeste Costumamos A receber o açaí Igual está embaixo No potinho Congelado Lá na região norte Não Eles tomam Suco do açaí In natura Então Você pega Essas frutas Você Mói lá Bate E toma aquele suco In natura Então suco muito proteico E tudo Eles não tomam Nem muito gelado Eles tomam ele In natura mesmo E o que acontece Essa palmeira Ela é ideal Para abrigar Por exemplo Gambar Gambar Adora morar Nessas palmeiras Então os barbeiros Eles vivem ali Com os gambás E eventualmente Na hora que você vai Colher o açaí Você colhe Com o barbeiro Então esse fruto Ele é processado Com o barbeiro Ali E o que acontece As pessoas ingerem E aí A forma Tripomastigota Ela pode entrar Na mucosa Da boca Alguns dizem Que ele consegue Até No tubo digestivo Antes de ser digerido Ele também consegue Entrar Então hoje É um negócio Que Tem sido feito Lá no norte Eles têm trabalhado Isso Para o pessoal Congelar Pasteurizar Antes de Utilizar Não comer In natura Seria um negócio Bom Congênita Também é pouco Acidente Laboratório Porque Você está trabalhando Como eu disse Só a forma Epimastigota Não é infectante Então qualquer tipo De trabalho Que você estiver fazendo Conta e cruze Você tem que tomar Muito cuidado Uma placa de petre Com uma hemocultura Com cultura De A gente chama de cultura No sangue De ter cruze Corta seu dedo Aqui Cai na sua mão Você se infecta Então Tem que tomar Muito cuidado Quem trabalha com isso E transplante Como eu já expliquei Aí atrás Que é possível Então rapidinho A patogenia Aqui Não vou insistir Nisso não Então a fase aguda A gente já viu lá Na maior parte Das vezes Ela pode Ela pode ser Assintomática Ou sintomática Quando sintomática Na maioria das vezes Vai ser sintomas Inespecíficos Né Ou Às vezes Você pode ter Manifestações locais Como essa aqui Ó Que é o sinal de romanha Que é o edema Bipalpebral Né Das duas pálpebras Em unilateral De um olho De um olho só Então se você tiver Isso aí É interessante Porque você já faz Exame Se for positivo Você trata E aí você melhora Acabou Né Mas na maioria Mas na maioria das vezes Macrófago Então ela Parasita muito Macrófago Mas tem pouco Parasitismo Tessidual Então essas cepas Normalmente Vão ser Benignas Né Outras Elas vão Vão ter Um Um Entropismo Pro coração E vão ser Muito virulentas Que a gente chama Então a pessoa Pode morrer Na fase aguda Né Você tem uma invasão Maciça Do coração E o que a gente Chama de Miocardite Difuso E a pessoa Morre Né Então varia demais Número de parasitas Inoculados Bom O que a gente fala É que Chagas É uma doença Multifatorial Pessoal Chagas É tão complexo Que daria facilmente Pra fazer uma disciplina De seis meses De Chagas Falasse pra mim Assim Ó Mário Nesse semestre Você não vai dar parasita Não Você vai dar um semestre De Chagas Eu arrumo um assunto Pra falar um semestre Inteiro de Chagas É muito complexo Né Não é que é muito É complexo E é muito estudado Então fica Né É Tem muita coisa Pra falar Bom Cinquenta por cento Dos pacientes de Chagas Eles vão pra essa fase Forma aqui Ó Forma crônica Indeterminada Ser positivo Nos exames Parasitológico Sorológico Não tem sintoma Eletrocardiograma Normal E coração esôfago E cólon Normal Tá Que isso aí Foi o que a Berenice Teve Aquela paciente lá Do Carlos Chagas Né Então ela neném Foi diagnosticada E morreu de Velhinha Com outras coisas Que não foi Chagas Já sintomática Aí você vai ter O sintoma cardíaco Insuficiência É que eu já falei Diminuição de massa muscular Que eu falei Arritmia cardícola Que eu falei também Lá com vocês Né E por causa dessas arritmias Você pode ter Esses fenômenos Tromboembólicos Que é a circulação Do sangue Ela fica alterada Então você pode Ter êmbolos Que provocam infartos Nos órgãos Aí Coração Né Ô pessoal Vocês sabem Que eu nunca Eu não falo muito Dessa parte não Eu tô falando aqui Porque eu acho importante Achei essa foto Aqui bem bacana É Mostrando Os efeitos Da cardiopatia Chagásica Isso é um coração De galinha Aqui É Essa aqui é a galinha De seis meses Com chagas E a galinha De seis meses É normal Né Quem estiver Prestando atenção Aí Poderia falar comigo Assim Ô Magno Você não já acabou De falar que Ave não pega chagas Bom Os pesquisadores Descobriram um jeito Que ela não pega Se você infecta Um pintinho Né Um franguinho Ele não Ele mata Né O tecruz E morre Mas se você inocula O embrião Ele nasce Com chagas Foi um negócio Que o pessoal Conseguiu fazer Então acabou Sendo um modelo Bem interessante Para estudar Tá Porque o bicho Ele é refratário Mas ele desenvolve A cardiopatia Por exemplo Né Bem interessante Né Então são os dois Um do lado Do outro Aqui mostrando A porcentagem Dos casos Olha aqui Então você vai Pôr aqui Indeterminado Olha lá Depende da idade Vai para um lado Vai para o outro Né Bom E aí só voltando Os reservatórios Silvestres Principais As principais fontes De infecção Para o barbeiro No ambiente silvestre Mas o Piais Gambá E Cuica Né Que é o De Delves E o Philander Né Esse artigo aqui De 2018 Ele fez uma revisão Zassa disso aí Antes a gente Se você for pegar O livro do Davi Né O Parasistologia Ele deve estar lá Como Gambá E Tatu Né Como os principais E o Aí ele foi ver Que o Poati Também é muito importante É Tem muita parasitemia De ter cruze Né Que é o Negócio novo Para mim Que agora que eu Fui estudar Que eu vi isso aí Uma novidade para mim Não conhecia Esse artigo Ele coloca também Nesse artigo Os micos O mico leão dourado Né Ele coloca como Bom reservatório Mas o Tatu Também está Né Nessa Nesse negócio E eu acho que o Tatu Ele ainda tem uma importância Que dentro dos meios De transmissão Nem está lá Que é através da caça Né Que no interior O pessoal ainda gosta muito De caçar Um hábito horrível Né Mas tem muita gente Que gosta de caçar Então se esse animal Está com sangue Cheio de tripomastigota E você matou o animal E está limpando ele Para comer Sua mão cheia de sangue E mexendo com faca Né Para mim existe Um certo nível De infecção De isso aí Que é Negligenciado Tá Bom Então vamos fazer o seguinte Gente Eu vou Eu vou parar por aqui Hoje Tá Aí nós vamos fazer Uma aula 2 Que nós vamos falar De barbeiro Beleza Então essa primeira Aulinha de chagas E a outra De barbeiro Tá Que senão vai ficar Muito grande Né E aí Mais alguma dúvida Aí gente É lógico que tem Várias dúvidas Né Chagas é Chagas é bem complexo Tá Mas vocês podem Me perguntar Sempre Viu Eu vou colocar Um Trabalhinho Para vocês Desse 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 Tópico Certo Vai ser Um artigo Científico De chagas Para vocês Responderem Algumas perguntas Beleza Então Semana que vem A gente volta A falar De chagas Mas no caso Barbeiro Né Mas vamos falar De doenças de chagas No geral Beleza Tudo bem Aí gente Dá um ok Para mim Só para Pelo menos Alguns Bom Então tá bom Pessoal Eu vou Vou colocar Devo colocar Um exercício Para vocês Amanhã Tá Foi amanhã Aí eu vou Dar o tempo Para vocês fazerem Beleza Falou então Pessoal Até mais Até semana que vem A aula A Daniela perguntou Que nem se a aula Fica gravada Eu uso esse sistema Do StreamYard Né É porque Eu falo E fica gravado Automático No YouTube Né Esse mesmo link Que vocês entraram Já é o link lá Já fica Automático Gravado Então eu Eu gosto desse sistema Por causa disso Beleza Falou então Pessoal Falou Boa tarde Para vocês também Até mais Tchau 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 Obrigado.